Fala, galera! Jorge Casagrande! Vamos lá? Gente, mais uma videoaula, tá? E tá... Eu falo tá, isso é uma parada que eu vou corrigir aos poucos, tá? Eu falo tá, tá. Isso virou um caguete, é igual o palavrão que eu tinha antigamente, falava o triplo de palavrão. Porque minha família fala palavrão, né? Imagina, portuguesada, todo mundo falando palavrão. Hoje eu já diminuí 80% e agora é o tá. Que eu vou melhorar. Vamos lá, galera! Ó, seguinte, hoje eu vou mostrar uma aula de samba que eu gosto de usar a escovinha aqui na borda. Olha, essa escovinha é muito legal, uma escovinha da Spanking, cara, da baqueta que eu uso, da Spank. Gente, ó, ó, não sei se dá pra ver aí, mas depois dá um take nela legal. Vou dizer o nome aqui embaixo aí, depois vocês vão... Vou buscar aqui o nome dela direitinho, vou aparecer aqui na videoaula, tá? Que eu vou usar um sambinha, que eu vou usar aqui a borda e fica muito legal. A primeira base é essa aqui, ó. Só pra vocês entenderem, ó. Legal, né? É a mesma onda que você usasse o contratempo, ó. Só que tem um pé esquerdo aqui, ó. Vamos lá. Ok? Isso aí. Aí você vai substituir pela vassourinha, tá? Também pode ser a de aço, que eu tenho aqui também, mas eu prefiro usar essa, tá? Vamos lá. Segundo exercício. Peraí só um minuto. Apostila. Essa é a apostila que eu uso nível 7, tá, galera? Vamos lá. Legal. Só pra vocês terem uma ideia que isso aqui são... Todas as aulas, muita coisa eu crio da minha cabeça, mas tem muita coisa que eu utilizo da apostila. Vem aqui. Hoje eu tô com a apostila 4, 6 e 7. Aí eu vou dando uma apanhadinha, quando vocês quiserem a apostila, é só fazer o contato comigo, ok? Vamos lá. Primeiro exercício, direto. Legal. Segundo exercício. A mão direita, mão esquerda, vai usar aqui na caixa. Não é no aro, não. Vou usar na caixa. Vamos ficar assim, ó. Ótimo, né? Vamos lá. Terceiro exercício. Quarto exercício. Sexto exercício. Sexto exercício. Agora eu vou fazer o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12. Vou fazer no aro. Legal? Vamos lá. Sétimo exercício. Legal. Oitavo exercício. Bom, né? É gostoso demais. Pô, imagina, tocar a noite toda só. Gente, é muito bom, muito bom ter esse kit. Não só baqueta, ter vassourinha, ter outras coisas mais. Vamos lá. Nono exercício. Ótimo. Décimo exercício. Décimo primeiro exercício. Bom, né? Vou aplicar agora um pouquinho pra vocês entenderem como fica legal isso, a vassourinha na bateria. Vamos lá. E com o aro. Vamos lá. E com o aro. E com o aro. E com o aro. Bom demais, gente Lembrando que isso aqui É a apostila nível 7 Que eu utilizo Tem várias ondas aqui Tem samba, tem samba cruzado Então quem quiser adquirir esse método Tem muitos outros métodos aqui Apostila 7 É só fazer contato comigo, tem um preço super legal A gente manda por e-mail pra vocês Por PDF, não é isso, Tiagão? Tá, hein, galera? Lembrando que jorgecasagrande.com.br Lembrando também Aulas pro WhatsApp, gente Tem muita gente me procurando e curtindo a beça Não se esqueça de se inscrever Lá no nosso canal no YouTube As videoaulas estão lá, hein, gente? Só botar lá Jorge Casagrande Dá um like lá Aperta o sininho lá pra gente Que eu tô aguardando vocês lá Pra poder crescer Esse canal Pra vocês serem beneficiados, ok? E Instagram também, tá? Jorge Casagrande Aulas Um abraço Tchau! 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 Obrigado.